Para quem pretende pedir aposentadoria por tempo de serviço ou então salário maternidade, a partir de hoje não tem que mais ir até uma agência do INSS. Esses pedidos podem ser feitos pela internet ou por telefone. Rubens Nakato, ao vivo, tem as informações para a gente lá de Prudente. Nakato, bom dia para você. Explica para a gente como é que vai funcionar o serviço. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha só, a princípio, esse serviço é para facilitar o atendimento. Os pedidos de aposentadoria, no caso, podem ser feitos diretamente pela internet, no site meu INSS ou pelo telefone 135. A expectativa do Instituto Nacional do Seguro Social é que entre 15% e 20% dos pedidos sejam atendidos imediatamente por esses canais. O objetivo, claro, é evitar as filas nas agências e também dar uma melhor qualidade nos atendimentos. Olha só, para fazer o pedido, no caso da aposentadoria por idade, é preciso ter, no mínimo, 15 anos de contribuição e mínimo ainda de idade, de 60 anos para mulheres e 65 para homens. No caso do salário maternidade, a solicitação, também feita pelos canais, será checada pelo sistema, assim como no caso da aposentadoria, serão conferidas a certidão de nascimento e o vínculo empregatício da mãe. Estando tudo ok, o benefício sai também de imediato. Vale lembrar que o atendimento por telefone funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. E o INSS informou ainda que para quem não possui internet ou tiver qualquer tipo de dúvida ou ainda pendência na hora do cadastro, vai ter que se dirigir a uma agência do INSS. Agora, olha só, Casa Grande, a gente está aqui na frente já há um tempinho, na agência aqui em Presidente Prudente, e as pessoas que vieram até aqui reclamaram para a gente, viu, que tentaram utilizar os serviços tanto da internet quanto do telefone e está fora do ar ou tiveram algum tipo de dificuldade ali, não estão conseguindo utilizar. Claro, como a gente formou a partir de hoje, é o primeiro dia, mas aí já tem gente reclamando que não conseguiu utilizar, viu, Casa Grande. Ou seja, a situação está complicada. Se começou assim com o pé esquerdo, imagina a hora que ia aumentar o volume mesmo, né? Vamos até procurar o INSS para tentar entender o que está acontecendo nessas primeiras horas. Obrigado pelas orientações, Rubens Nakato falando ao vivo de Prudente, lembrando que para os demais casos não tem jeito, aí também precisa ir até uma agência do INSS, combinado? Obrigado.